A CIDADE NO BRASIL 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 mas uma búfala uma gintas que ninguém está com o mal na cobo mal chama a nome chama a nome mudar o casamento amém que falso amém que falsa amém eu fica que bom trigalá que você não vai mostrar amém amém são que falso amém não vai porque não pode inventar Que gente é traidor Que pecador Montruz Ele saca tanta diança Porque a minha santa não tem caráter Caráter não tem El manga dele Nhe irmã, o que não sofre? Um obesidade Que paga na boca de mano Vasco Que falete Gente que recebe na sua casa O Balmão Mutaro recebe na sua casa Não obrigado Mas eu próprio mutaro O Chochiga Bilbao O Fala nosso Não se acolha Gente que recebe na sua casa Que recebe na sua casa Não se acolha na sua casa Mutaro com a minha casa Dentro do Bilbao Boa na sua casa Uma mulher cansada Amiga, que mulher Que está na rua É morra na cocô Amiga, está vivida de mentira Não está vivida de barrada Que cansada Nunca me faça intriga Na Marinho Nem tanto com o Presidente da República Nem tanto com o Coronador de Marinho Com nenhum sonho de voz Mami, sim, que está contente Na limita Para Mas eu tenho que ter contente Para 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 Entrar na rua Direito Porque Porque foi muito infeliz Com mim Muito Falso Com mim Porque o Para 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 O que é isso? 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 O que é isso?